Quero cumprimentar os convidados, ministros, quero cumprimentar a todos, cumprimentando o ministro Pepe, colegas, deputados, deputadas, participantes do movimento social na defesa da juventude, em especial quero aqui cumprimentar a presença, a representação do Conselho Nacional de Juventude, Ângela. Primeiro dizer que de fato essa discussão acerca da redução da maioridade penal, ela se arrasta de fato há muito tempo, mas por que se arrasta há muito tempo? Por se tratar de fato de uma discussão que transcende apenas o objeto e o arcabouço legal, nós estamos tratando de pactos de vivência e pactos de vivência não podem ser traduzidos de maneira estanque, como respostas a circunstâncias pontuais, a circunstâncias imediatas e mesmo as circunstâncias dramáticas, como são as circunstâncias de famílias perderem jovens no Brasil. Porque, senhoras e senhores, a maioria dos que morrem são jovens no Brasil. No Brasil, se há vítimas da violência, essas vítimas são os jovens e, em especial, os jovens negros no Brasil. O mapa da violência nos disse, esses números são repetidos a toda hora, é que em 2012, 56.337 pessoas, números de guerra, foram vítimas de homicídio no Brasil. Dessas 50 mil, 56 mil pessoas, 30 mil pessoas dessas, a grosso modo, 30 mil e 72 pessoas eram jovens e, destes 30 mil e 72 jovens que foram mortos por homicídio no Brasil, 23.160 eram negros. Esse é o mapa da violência, é o reflexo da violência do Brasil. Quando entrei aqui, em 2003, nós edificamos uma luta para colocar na Constituição, eu não sou muito a favor de PECs, porque a nossa Constituição está sendo transformada numa coxa de retalhos. Mas nós fizemos um amplo trabalho com a juventude, com especialistas, com a Unicef, com a Unesco, para discutir o perfil do jovem brasileiro. Chegamos à compreensão que não tínhamos um só tipo de jovem. Tínhamos juventudes. A juventude da periferia das grandes cidades, a juventude rural, a juventude voltada para o incremento das artes e da cultura, as juventudes, a juventude universitária. E a nossa análise é que tínhamos que fazer um adendo à Constituição, porque o Constituinte de 88 não classificou a categoria social jovem no texto constitucional. E assim o fizemos. E aí o fizemos, estendendo de 15 a 29 anos, o perfil do jovem hoje. Alguns deputados levantam, ora, a internet, a tecnologia, fazem do jovem de hoje diferente. Sim, fazem diferente, inclusive no objeto de que eles ficam mais tempo em casa, de que eles se emancipam mais tarde, que a sua vida educacional e acadêmica se estende. E também era necessário colocar o jovem na Constituição, porque também o jovem pobre, com a circunstância de um poder paralelo do tráfico de drogas, esse teve menos acesso, esse se configurou quase como uma geração perdida. Felizmente, com a criação do Conselho Nacional, da Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nós conseguimos buscar e resgatar boa parte desses jovens, inclusive com programas educacionais alternativos à grade formal, como o Pronatec, dentre outros programas que estão resgatando jovens que estão fora do binômio seriedade. Então, a grande questão que me assola é de fato não compreendermos que as juventudes precisam de políticas públicas cada vez mais céleres. Não podemos fazer uma comparação grossera entre o que aconteceu com a juventude brasileira, com a circunstância trágica do tráfico de drogas, a juventude pobre e negra, e transformá-los em marginais quando são vítimas. Então é fundamental que discutamos o aprofundamento, a aceleração do cumprimento do estatuto da criança e do adolescente. É fundamental dar relevo a isso. Para tratar de pactos de vivência, esta Câmara tem que se dedicar à construção e à edificação de medidas socioeducativas que de fato ressocializem. Visitei três unidades da Fundac e a Fundação de Apoio à Criança e Adolescente do meu Estado. Uma precisando de fato de renovações e atualizações, uma espetacular em Simões Filho e outra muito boa em Lauro de Freitas. Eu vi jovens recitando Castro Alves, eu vi jovens fazendo de fato declarações nas suas análises de grupos acerca do que se passou em sua vida. Eu vi jovens temendo voltar para casa ou para a falta de lar. Nós temos que aprofundar essas políticas. Infelizmente o tempo é pequeno, mas o sistema penitenciário fala por si só. E de janeiro de 92 a junho de 2013, a população da capitada Maria do Rosário cresceu 36%. As pessoas presas do Brasil cresceram 403,5%. Então nós não somos um país que prende pouco. Somos um país que prende muito. E nós vamos colocar os adolescentes na universidade do crime? Ou vamos tentar resgatando-os da tragédia social? Que infelizmente assola não somente o povo pobre brasileiro, como no mundo inteiro. Portanto, eu fico por aqui dizendo que o meu partido, o PCdoB, de larga relação com a juventude brasileira, tem uma posição construída em cima de um debate profundo de que não devemos reduzir a maioridade penal. Que devemos sim aprofundar as medidas sócio-educativas e fazer avançar o resgate da juventude. Muito obrigada. E não que sejam menos importantes a ação. Um segundo encaminhamento. O Espírito Santo exige no meu estado de São Paulo.